O nosso clima está mudando. A gente sabe o quanto de calor que a gente está sentindo e cada vez parece que está pior. O regime das chuvas alterados, isso tudo, grande parte, é culpa nossa também. A gente tem que cobrar do poder público, mas a gente tem que saber que a gente tem nossa parcela de culpa. Quando os colegas que falaram aqui, falam do efeito estufa, do desmatamento, que 60% do esgoto é jogado no mar. Isso eu não tinha noção. É bom que hoje serve também como uma aula, uma aula que assusta bastante, porque tem dados aqui que a gente não tinha noção. 60% do esgoto. Gente, é muita coisa, a gente não pode permitir isso. A gente precisa ver essa questão do plano diretor, eu já tinha falado sobre isso, ele precisa ser revisado e ser levado a sério. Quando eu vi ideias aqui legais, como a questão do uso da bicicleta, por que não? A questão de arborizar a cidade, incentiva a coleta seletiva, que a gente já bateu tanto na tecla aqui, né, Américo? A gente, inclusive, protocolou projetos sobre a sustentabilidade urbana, a melhoria do saneamento básico. E aí é onde a gente lamenta o projeto do IPTU ter sido vetado. Não entendi por que o prefeito não observou a importância desse projeto. E a gente não vai desistir. Né, Américo? A gente vai voltar com o IPTU Verde, sim, porque a gente precisa dele, como a gente precisa de outras ações, como foram citadas aqui, com o ecoponto que o grande Lucas Aribé também tanto falou. E isso, Luquinhas, você é um orgulho. Como a gente viu o exemplo em Caxias do Sul, o que funciona tão bem. E a gente precisa tratar desses assuntos também aqui nessa casa. E essa sessão vai ser tão importante por isso, porque pode ser o pontapé inicial também de grandes outras ideias, para que a gente possa trazer. E aí, com tantos bilhões de habitantes, como eu falei aqui, acho que a gente precisa fazer um pouco da nossa parte. não só como parlamentar, trazendo projetos importantes, como a gente vem fazendo. Só lamento não ter mais vereadores aqui presentes, porque é um assunto de extrema importância. Mas eu vou voltar a falar durante a semana, porque eu tenho certeza que vão estar aqui. Então, a gente reforça. Mas eu acho que pequenas ações podem partir da gente. Então, em homenagem à reflexão ao meio ambiente, o Tiago pode botar aí. Eu carreguei, foi toda a assessoria para a gente ir no curral, plantar. A gente foi plantar árvores lá, porque eu acho que isso aí, cada um de nós pode fazer. Quem aqui não pode pegar uma muda em algum local que esteja quente, que não esteja arborizado e plantar? E ver o crescimento dela? Eu acho que pequenas ações como essa, que a equipe se prontificou a se unir e fazer, pode ser feita por cada um de nós. o lixo. Porque a gente não pode simplesmente jogar no local correto. Está aí as chuvas, a gente viu muita gente reclamando do alagamento, mas e o lixo que estava ali tapando aquela boca de lobo? Que piorou? Então, eu acho que fica a reflexão, como o Lucas falou, a gente não tem muito o que comemorar. A gente tem que refletir. A gente tem que refletir e melhorar. E pegar pequenas ações, como simplesmente jogar o lixo no local correto, como plantar uma muda. A gente ajuda a arborizar, deixar a cidade mais verde. Eu acho que isso, cada um de nós aqui presentes pode estar fazendo. Então, que hoje seja uma sessão que fique de reflexão, que fique de pontapé inicial para novas ações, e que eu sei que, pelo menos, os três parlamentares aqui presentes vão trazer mais e mais projetos para a gente ter o nosso meio ambiente cada vez mais valorizado. A gente precisa e a gente tem que fazer nosso dever. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar e agradecer pelo dia de hoje. Vamos fazer nossa parte também, gente. Obrigada. 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 Obrigada.